Não sei o que faço Não sei o que faço Se volto agora eu continuo a seguir Eu sinto cansar E já não sei se vale a pena insistir Há dias da vida Que a gente pensa que não vai conseguir Que é bem melhor deixar de tudo fugir Que outro mundo tudo vai resolver Não creio em mais nada Já me perdi na estrada Já não procuro carinho Me acostumei na caminhada sozinho A vida toda só fiz em espinho Já descobri que meu destino é sofrer Há dias da vida Que a gente pensa que não vai conseguir Que é bem melhor deixar de tudo fugir Que outro mundo tudo vai resolver Não creio em mais nada Já me perdi na estrada Já não procuro carinho Me acostumei na caminhada sozinho A vida toda só fiz em espinho Já descobri que meu destino é sofrer Não creio em mais nada Não creio em mais nada Já me acostumei na caminhada sozinho A vida toda só fiz em espinho Já descobri que meu destino é sofrer Já descobri que meu destino é sofrer Não creio em mais nada Já me acostumei na caminhada sozinho A vida toda só fiz em espinho Já descobri que meu destino é sofrer Deus terei em mais nada Hasta antes As becas As becas Não creio em tanto